E aí gente, ó, eu resolvi fazer um vlog pra vocês de um projeto que eu tive a honra de participar É muito difícil trazer vlogs aqui, vídeos mostrando o nosso dia a dia, o mundo de um produtor musical, como funciona O que que acontece, né? O que que não acontece? Então, é... Eu pensei, poxa, eu vou compartilhar com a galera que acompanha os nossos trabalhos aqui no YouTube e tal, né? Como que funciona uma produção, um projeto grande, né? Principalmente um longa-metragem como tá sendo essa gravação de hoje aqui Bom, esse vlog trata-se de um filme que eu vou ter a honra de participar Eu produzi algumas trilhas sonoras pra esse filme e a principal música vai acontecer nesse cenário E além de produzir o filme, as músicas do filme, né? Eu tive a honra também de participar do filme Em um cenário, em uma cena, nesse caso, o que vai acontecer aqui, ó A produção tá montando uns balões, né? É tudo bem programado Eu já tô com o meu teclado aqui, ó Ó, tá vendo, gente? Tô com o meu teclado aqui Tá vendo, ó? Já tudo montadinho Montadinho não, tá aqui na expectativa pra gente montar A produção vai passar as orientações pra gente Então eu queria só mostrar pra vocês, ó Como é interessante E quantas pessoas tem, ó Tá vendo, ó? Quantas pessoas Eu vou dar uma volta aqui, nesse lugar Claro que eu não vou entrar nas salas aqui Eu tô meio que numa mansão aqui Um lugar gigante aqui, não sei se dá pra vocês verem, ó É Eu não vou entrar em todas as salas pra mostrar Mas eu vou mostrar aqui, pelo menos no cenário principal Quantas pessoas estão envolvidas pra desenvolver um projeto grande E esse filme é um longa-metragem que vai passar em todos os cinemas aí do Brasil Filme de nome Sonhos Não Envelhecem Em breve, em todos os cinemas aí Ó, galera, eu vou dar uma passada aqui, ó É que o pessoal tá todo mundo concentrado aqui, né? Tem alguns atores e atrizes decorando texto, né? Tem umas meninas aqui fazendo vlog também Fazendo, né? Publicando stories e tal, né? Ó que legal, ó Pessoal montando Eu acho que vai acontecer alguma coisa nessa piscina aqui Claro que eu não participei da parte de roteiro, texto, essas coisas, né? É, então eu tô bem curioso pra saber o que vai acontecer aqui Né? Ó Vamos aqui na sala Ó, o pessoal tirando foto aqui Vendo, ó Olha que interessante E é todo mundo envolvido, gente Aqui, ó Desse lado aqui Ó, vou passar aqui Essa moça de preto Ela é a principal personagem do filme Todos os atores profissionais A maioria deles aqui tem programas de TV e tal, né? Aqui dentro, ó O pessoal montou uma misinha aqui pra fazer um cafezinho, né? E tal Ó Faraônico Gente, deixa eu falar Eu tô fazendo um vlog aqui Faraônico, escuta aí Eu tô fazendo um vlog pra postar pra galera lá no YouTube Como que funciona um roteiro, né? O trabalho de uma gravação e tal Ó, todos envolvidos aqui, gente Ó, o Reizinho Casanova com a gente Ó, o cara tá um galão Tá só na estica aí, ó Ó, Morena, Mônaco e Nivardo Paz aí, ó Legal Só tô passeando aqui, vai Vou mandar aqui pra Pra vocês verem, né? Galera, eu sou muito ruim de fazer vlog Mas a gente já conversou com as responsáveis Daqui a pouco a gente vai subir aqui Na... Porque aqui, na verdade, aqui é uma casa É... Usada muito pra fazer filmagens Esse... Dentro desse campo cinematográfico, né? Aí eu vou tentar filmar pra vocês Os cenários que nós temos aqui Que é muito legal Eu acho que é importante vocês acompanharem E... O objetivo desse vídeo de hoje aqui Na verdade é pra mostrar pra vocês Que, assim As coisas acontecem, galera De uma hora pra outra Eu jamais ia imaginar Que eu ia estar aqui fazendo Participando, né? De uma longa metragem Então, é... Isso acontece comigo E acontece com qualquer pessoa Qualquer artista Qualquer compositor Qualquer produtor musical As coisas vão acontecendo, né? Então, é esse sempre o incentivo Que eu deixo pra vocês Então, fiquem ligadinhos Que eu tô fazendo o meu melhor aqui Pra... Claro, dentro do possível, né? Pra fazer esse vlog pra vocês Tá bom? Olha lá, galera Eu vou falar baixinho Porque, ó A cena tá acontecendo lá dentro Tá vendo? Não sei se dá pra ver aqui, ó Deixa eu ver se dá pra dar um zoom aqui Aqui, ó Tem câmera O câmera deve estar escondido Em algum lugar, tá vendo? Tem um microfone no topo aqui, ó Deixa eu colocar meu dedo aqui Olha lá O câmera A moça filmando aqui, ó E a cena acontecendo, ó Tá vendo, ó Que legal Como é que é Aqui, ó São as últimas cenas do filme Deixa eu ver Eu não vou chegar perto não Senão eu vou levar uma bronca, né? Vou ficar aqui no cantinho, ó Tá vendo, ó? Aí, o que que eu costumo falar, gente? Que a mágica de um filme Ou de um videoclipe Um conteúdo visual É a edição do vídeo, ó Tá vendo? Essas cores aqui que vocês estão vendo Na verdade, eu tô filmando Com a câmera do celular, né? É um ambiente normal Mas o tratamento do filme Vai ser na pós-produção Então, o que que tá sendo feito aqui? A captação visual Tá entendendo? Olha lá, ó Ó, as atrizes As meninas são muito boas, gente Muito legal, cara Ó, tá vendo? As menininhas aqui, ó É Aí, ó A diretora passando as informações Tá vendo? Vamos subindo as escadas aqui, ó Eu tava lá embaixo, gente Ó, a Jéssica com a gente Dá um oizinho aí, Jéssica Oi, gente É isso aí Vamos subir, ó Pra mostrar pra vocês Aqui essa casa, galera O pessoal faz muitos Muitas cenas, né? De filme, novela Tá vendo? É uma casa bem No padrão mesmo De cinematográfico, né? Onde é que é? Uma mansão, né? É uma mansãozinha Uma mansãozinha, tá vendo? Ó, aqui a gente tem o primeiro quarto Todos os quartos São pra cenários Ó, tá vendo? Que legal, gente Ó O pessoal faz Bem bonitinho Tudo bem Parece cenário das novelas Da Globo, tá vendo, gente? Ali aquele quarto Tem uma fita Não sei se pode entrar Não Não pode, né? Tem gente Aqui tem gente, eu acho Morena Ô, Jéssica É famoso Vamos continuar subindo, gente Só pra vocês conhecerem, ó Vamos lá Vocês estão preparados Isso aqui é um milhão e quatro Ah, é? Eu tô curioso pra ver, hein? Nossa senhora Pronto, vou dormir aqui Não, vou dormir aqui, galera Ó Olha isso, gente Que lugar bonito, gente Luxo, luxo, tá? Pessoal Não, aqui é cenário de patrão, cara Novela da Globo Aqui é onde a gente tá hospedado Se você quiser também Quando você vai fazer alguma nação Pode ficar aqui hospedado também Ó O banheiro tá balançadinho Mas vou mostrar o luxo do banheiro também É, banheirinho Banheira Tem como se... Banheira Roupa espalhada pra tudo que é canto aqui também Tá, o caos Legal Nossa, eu gostei dessa cama aqui, viu, Jéssica? Olha isso Olha isso, mano Meu, deixa eu encostar nessa cama Olha que delícia, gente Vamos lá, vamos andar, vamos andar Agora eu fiquei mais curioso ainda, galera Deixa eu ver Ó, cheio de quadros, ó É uma estrutura bem clássica assim, né, Dato? É Ó, aqui temos outro quarto também Onde o pessoal tá hospedado hoje pra gravação Acende aí pra gente Aqui é um closet? Isso, é um closet Ó, que legal Ó E aqui temos outra banheira E tem essa parte de dinapolizada, sabe? Tem cheiro bem clássico mesmo Viu, gente, como é que é o padrão dos locais que a gente usa pra filmar e tal, tá vendo? Conhecendo os bastidores É os bastidores do filme Tá vendo? Teve alguma cena gravada nessas salas aqui, nesses quartos? Sim, todos os quartos tiveram cenas gravadas Ah, é? Os filmes sonhos não envelhecem Olha, vamos cinema, assistam Dão essa força lá pra gente, tá bom? É Super obrigada É Vamos ver se vai conhecer mais coisas aí embaixo Aqui em cima não tem mais Tá É só uma parte isolada Que sai na garagem, tá? Legal Isso que a gente tá de um lado aqui da mansão, né, Jéssica? Isso, de um lado É Aqui é só os quartos, né? Só os quartos Certo Eu vou levar você pra conhecer tudo, tá? Vamos lá Pronto De um filme Trilhas sonoras Geralmente eu já Eu faço, né? Já fiz pra muitos Pra muitas empresas aí É Mas participar de um filme Ele tocando Jamais ia imaginar que isso ia acontecer em algum momento Mas aconteceu assim, ó Do nada Então é isso que eu queria passar pra vocês Porque aqui no nosso canal Ao longo dos anos Eu já expliquei isso aqui em vários episódios, né? Muitos cantores que já tinham desistido de suas carreiras De repente voltaram, né? Com aquele calor, aquele fogo De Poxa, The Oliver Eu comecei a assistir seus vídeos E eu Poxa, aquilo me animou de uma forma E é isso que eu tenho feito Eu tenho tentado, de alguma maneira Na medida do possível Passar pra vocês Que existe um jeito, né? Agora, se você para a sua carreira O único prejudicado é você Você, produtor musical Você, cantor Você, compositor Músico Vocês estão entendendo? Não adianta parar Eu costumo dizer o seguinte É Movimento gera movimento Se você tá em movimento As coisas vão acontecendo Às vezes você nem enxerga Você nem vê as coisas acontecendo Mas elas acontecem Porque você Pelo simples fato De você tá De alguma maneira Movendo Se mexendo Entendeu? É muito complicado isso Porque Eu entendo Toda a frustração De todo músico Porque eu vivi E vivo isso Todo santo dia E às vezes Eu tô até falhando Aqui com os conteúdos No canal Porque Justamente por isso Eu também tenho Meus altos e baixos Vocês estão entendendo? Eu também tenho Meus momentos de desânimo Quantos conteúdos Quantas informações A gente não passa Aqui no canal E muitas vezes A pessoa Entra aqui Obtém Alguma informação Importante E aí vai embora Não deixa nem um like No vídeo Inclusive Se você chegou até aqui Já desce o dedo No like aí Pra nos incentivar A sempre trazer conteúdos Assim diferentes Pra vocês E o YouTube Ele tem mudado Muito A plataforma Tá muito difícil De se trabalhar Pra vocês verem Como as coisas As coisas acontecem E a gente tem que fazer Alguma coisa A gente tem que continuar Entendeu? Eu tô falando isso aqui Pra vocês galera É claro que A minha intenção Não é passar nenhum Pensamento negativo Pelo contrário Eu sou muito feliz Com tudo aquilo Que a gente conquistou E a gente vem conquistando Em nossa carreira Aqui no estúdio Eu como produtor musical Como Sei lá Cantor Etc Mas o meu incentivo O objetivo desse vídeo Aqui não é pra mim É pra você Cantor Entendeu? É pra você Que quer desenvolver Um projeto Na música Tem meios Tem tanta coisa Que dá pra fazer Mas se você Não se mexer Claro Quando eu falo Se mexer Não é Então beleza Vamos lá Alugar uma mansão Pra fazer um filme Não é isso É se mexer Mediante as suas circunstâncias Às vezes você não pode Estar dentro De um estúdio Gravando Mas você pode Escrever uma música Entendeu? Dessa música Você faz uma parceria Conversa Faz amizade com a galera Poxa Quantas vezes Eu tenho explicado aqui Sobre o nosso projeto Dos membros aqui Todo mês A gente lança Um material Todo mundo Tá trabalhando Em prol De um objetivo Eu tô fazendo A minha parte E outra coisa Eu sempre falo Isso aqui Mas é sempre bom Ressaltar Eu particularmente Eu não paro Eu nunca vou parar Com o que eu faço aqui Porque A gente vive Um nosso sonho Da mesma maneira Que aconteceu Do nada De eu estar ali Num cenário De um filme Que vai passar Nos cinemas Em todo O país Até Internacionalmente Vai pra festivais Esse filme E tal Da mesma forma Que eu Cheguei até ali Pode acontecer De eu Sei lá Estar num filme Lá do Velozes e Furiosos Tudo pode acontecer Se a gente Continuar Mexendo o caldo Como diz o ditado Vai mexendo Vai fazendo Movimentos Existem pessoas Que querem Trabalhar com você Você tem que estar Envolvido Dentro de um projeto Um assunto Puxa o outro Como faz tempo Que eu não faço Nenhum vlog Aqui no canal Deixa eu falar Acho que é até Interessante Eu conversar Com vocês Geralmente Vai ficar aqui Ouvindo essas Mensagens Quem de fato Quer ouvir Quem de fato Quer entender O nosso meio Como eu ia dizendo Você tem que estar Envolvido Dentro de um projeto O que que isso Significa De Oliver Vamos lá Vamos supor Que você compôs Uma música Certo Aí você manda Essa música Para um cantor Que seja O cantor Ele não é assim Tá Você mandou Uma música Para o cantor Vou gravar O cantor vai gravar Por que Às vezes o cantor Já acabou De gravar um CD As pessoas Estão envolvidas Em projetos Se você Não se inserir Em um projeto É muito difícil Acontecer alguma coisa Entendeu Aí por exemplo O que que nós Criamos aqui No nosso canal O projeto Da área de membros Tá Aí Botãozinho Seja membro Logo abaixo Aí Quem tiver alguma dúvida De como funciona O projeto de membros Me chama no whatsapp Que eu tenho um vídeo aí Explicativo Sobre os pormenores Desse projeto Entendeu Então Tem que Tem que estar inserido Cara Ah Uma frase que eu ouço Ah De Oliver Aqui eu moro no interior E no interior É muito difícil Música Poxa Mas Não tem só o interior Hoje em dia A gente tem A internet Difícil era Há 20 anos atrás Que não tinha o acesso Que a gente tem hoje Mas hoje a gente tem a internet Vai pra internet Vai fazer Vai gravar Vai fazer videoclipe Vai criar conteúdo Vai fazer meme na internet Tem um tiktok Inclusive Quem quiser me segue Lá no tiktok Que eu tô postando Um monte de coisa lá também Né É E eu tô me sentindo Muito mais confortável De criar conteúdos Lá no tiktok Do que aqui no youtube Por causa da plataforma aqui Né Tá entendendo Então assim Tem que estar Envolvido num projeto Aqui eu tenho Vários projetos Eu tô Tem um projeto social Tem um projeto de show Que eu tô montando aqui Com um teclado aqui ó Pra fazer show de piseiro Tocar forró E a bagaça toda aí Tem um projeto solo Tem vários projetos Se você não se insere Num projeto É muito difícil Alavancar um trabalho Entendeu Eu me envolvi Num projeto Musical Né É De que era Basicamente Dessa trilha sonora Que me chamaram Pra fazer E aí precisou Em uma cena Ah poxa Vai precisar De fazer lá Uma cena lá Com a banda Os músicos Poxa Chama um produtor musical Chama o The Oliver Pronto Fui participar Fui participar Do filme Longa metragem Entendeu Vai tocar As músicas no cinema E aí Direito autoral galera E aí Ó Ó que beleza Vocês tão entendendo Claro que eu não vou Lembra daqueles assuntos Tem temas que eu falo Só lá na área de membros Existem coisas Que por questão de ética Eu não posso falar publicamente Então Quem quiser aprender Quem quiser conhecer Quem quiser especular Quem quiser Enfim Desenvolver alguma coisa Dentro desse mundo Que a gente vive aqui Só entrando aí Na área de membros Pra Pra ter acesso A tudo isso Que eu venho explicando aí Fica aqui a sugestão Fica sempre o meu incentivo Se você É cantor Ou era cantor Mas parou A sua carreira Não tem o porquê Não existe motivo Pra você parar A sua carreira Entendeu Não tem o porquê Pra quê Por quê Não faz sentido Você parar Uma coisa Que é sua A música É uma coisa Sua Eu vou Parar por aqui Porque senão Eu fico muito Eu fico Agoniado aqui Conversando com vocês Porque eu entendo Tudo isso que você Que às vezes o cantor aí Tá Passando Eu passo Também Passeio Eu enfrento isso também É tudo igual Nós estamos aí No mesmo barco Galera Tá bom Então eu fico por aqui Se inscreva no canal Ative as notificações Te encontro Nos próximos episódios Fui